É dito no exemplo que o celeiro dos hambúrgueres faz um molho que mistura duas colheres cheias de mel com meia colher cheia de mostarda. A Cidade das Sanduíches faz um molho que mistura quatro colheres cheias de mel com uma colher cheia de mostarda. Qual dos molhos tem o maior sabor a mostarda? Coloquem o vídeo em pausa para resolverem o problema sozinhos. Vamos pensar na razão entre mel e mostarda para cada um destes restaurantes. Primeiro, o celeiro dos hambúrgueres. Vamos passar a chamar-lhe CH para abreviar. CH para celeiro dos hambúrgueres. Eles têm duas colheres cheias de mel por cada meia colher de mostarda. Então, a razão entre mel e mostarda, em termos de colheres cheias, é duas colheres cheias de mel por cada meia colher de mostarda. Esta é a razão entre mel e mostarda. Vou acrescentar isso. Isto aqui é mel e isto aqui é mostarda. Agora, vamos ver a razão para o restaurante A Cidade das Sanduíches. Vamos chamá-lo CS. A Cidade das Sanduíches faz um molho com quatro colheres cheias de mel por cada colher de mostarda. A razão entre mel e mostarda é quatro colheres cheias para uma colher cheia. Mais uma vez, isto é o mel e isto é a mostarda. Agora, será que podemos tornar estas razões equivalentes ou compará-las de alguma forma? Vamos ver. Temos metade de uma colher cheia de mostarda aqui e temos uma colher cheia de mostarda aqui. E se multiplicarmos os valores de mostarda e de mel por dois? Serão razões equivalentes porque estamos a multiplicar pelo mesmo valor. Vamos multiplicar por dois ambos os valores. Ficamos com quatro colheres cheias de mel por cada colher cheia de mostarda. E esta é exatamente a mesma razão que temos na Cidade das Sanduíches. Afinal, parece que os dois restaurantes têm a mesma concentração de mostarda. Têm ambos a mesma razão entre mel e mostarda. Então, o sabor a mostarda é igual. Quatro colheres cheias de mel por cada colher cheia de mostarda nas duas situações. Vamos fazer outro exemplo. Neste exemplo é-nos pedido ou é-nos dito É-nos dito que a tonalidade favorita de roxo, do Pedro, é constituída por 4 ml de tinta azul. Vou sublinhar a azul. 4 ml de tinta azul por cada 3 ml de tinta vermelha. Por cada 3 ml de tinta vermelha. A razão entre tinta azul e tinta vermelha é 4 ml de tinta azul, 4 ml de azul, por cada 3 ml de vermelho. 4 a dividir por 3. Quais das seguintes misturas de tinta vai criar a mesma tonalidade de roxo? Coloquem o vídeo em pausa para resolverem o problema sozinhos. Aqui temos 3 ml de tinta azul misturados com 4 ml de tinta vermelha. Esta razão é entre 3 e 4. Apesar de serem os mesmos números, é uma razão diferente, porque a ordem é importante. Esta é 4 ml de azul por cada 3 ml de vermelho. E aqui temos ao contrário. Temos 3 ml de azul por cada 4 ml de vermelho. Logo, esta opção não está correta. 8 ml de tinta azul misturados com 6 ml de tinta vermelha. Aqui temos a razão entre 8 ml de azul e 6 ml de vermelho. Será que estas razões são equivalentes? Podemos multiplicar por 2 e vamos ficar com 8 a dividir por 6. 4 vezes 2 é 8 e 3 vezes 2 é 6. De facto, esta opção é uma razão equivalente. Então, vamos assinalá-la. E aqui? Aqui diz 6 ml de tinta azul misturados com 8 ml de tinta vermelha. Aqui trocaram o azul com o vermelho relativamente a este. Então, esta é uma razão entre 6 e 8. Vou escrever esta razão. 6 ml de tinta azul a dividir por 8 ml de tinta vermelha. E tal como vimos que a opção A não era correta, esta opção está a usar os mesmos números de B, mas numa ordem diferente. E já vimos que a ordem é importante. Portanto, vamos excluir esta opção. 20 ml de tinta azul, 20 ml de tinta azul misturados com 15 ml de tinta vermelha. Serão equivalentes? Vamos pensar nisso. Para ir de 4 para 20, temos de multiplicar por 5. E para ir de 3 para 15, também multiplicamos por 5. Multiplicamos pelo mesmo número para ir de 4 para 20 e de 3 para 15. É, de facto, uma razão equivalente. 12 ml de tinta azul misturados com 16 ml de tinta vermelha. Aqui temos a razão entre 12 ml de azul e 16 ml de vermelho. Vamos pensar. Para ir de 4 para 12, temos de multiplicar por 3. Mas, se multiplicarmos 3 por 3, ficamos com 9 aqui, em vez de 16. Logo, esta opção não é uma razão equivalente. Uma outra forma de ver o problema. Temos, em termos de quantidade, temos sempre mais ml de tinta azul do que de tinta vermelha, seja qual for a razão equivalente. Mas aqui, neste caso, temos maior quantidade de vermelho, mais ml de vermelho do que de azul. É outra forma de verificar que esta opção não é equivalente. Só a opção B e a opção D são misturas equivalentes que nos darão a mesma tonalidade de roxo. Para termos esta tonalidade, vamos precisar da mesma razão, de azul e de vermelho. Tchau. Tchau. Tchau.